Bom, ele criou a ginástica inspirada no movimento dos bichos. Eu vou começar com o professor de ginástica natural, Álvaro Romano. Álvaro, como é que é esse negócio da ginástica natural imitando o movimento dos animais, o que é que fica diferente entre essa ginástica e as outras, ou exercícios, por exemplo, como o Tai Chi Chuan, que também é um pouco em cima dos animais e tal? Exatamente, ela tem uma influência de técnicas orientais. No caso, eu pratiquei yoga há muitos anos com um professor no Rio de Janeiro, o professor Orlando Kani, e ele me mostrou esse caminho. Só que eu queria uma ginástica que não fosse tão lenta quanto o Tai Chi Chuan, eu queria um trabalho mais de força para aplicar nos atletas que eu treinava. E eu fui praticando, eu fui achando o meu caminho, fui treinando no meu sítio, em Teresópolis, comecei a observar no zoológico os animais, comecei a observar os bichos... Que tipo de animal você... Qual foi o primeiro animal que te chamou a atenção? Macaco, sem dúvida. Inclusive, é um dos animais que as crianças gostam muito de utilizar nos cursos que eu dou, tem uma montagem só para criança, através de recriação infantil, e o macaco impressiona as pessoas, o tigre também, tem grilo, tem aranha... O grilo também? Tem. Faz um pouco de macaco para a gente. Macaco? É. Que maravilha! Não, fica aí, que agora eu quero mais bicho. Quero mais bicho! Quer dizer, isso passa a fazer parte de um exercício que você... É, na verdade... Todo mundo fazendo macaco, aí fica todo mundo... Não, a minha preocupação era ter uma ginástica em que eu trabalhava flexibilidade, que eu tivesse uma fundamentação, um trabalho científico em cima disso. Então, eu fui observando, por exemplo, que o movimento do macaco, se trabalha muito as pernas, tá? Então, é um trabalho muito bom para exercício de perna. E não é aquela... Não tem nada quanto à ginástica convencional, no começo da minha carreira, eu trabalhei com a ginástica convencional, mas eu fui criado na beira da praia, no arcoador, praticava surf, treinava jiu-jitsu, eu não tinha costume na minha época... Imitava macaco. Macaco só veio depois, então, esses exercícios naturais, inclusive, na preparação dos atletas, eu utilizo corrida, subida em perna da gávea... Não, tudo bem, mas o negócio do macaco, por exemplo, você chega e faz... A pessoa tem que fazer essa caminhada do macaco durante tanto tempo, é isso? Não, a aula não tem um número de repetições. Eu começo com alongamento, com uma aula de alongamento qualquer. Comum? Uma figura da praia, praticamente morava na praia, que se chamava... O apelido era Chita, porque ele imitava a macaca Chita do Tarzan. Você chegou a ouvir falar nessa figura ou não? Não, não. O Max Nunes, que está aí, provavelmente já ouviu falar. Era o Chita. Ele imitava, ele fazia isso para os turistas, mas era igualzinho. Ele fazia também cenas de filme, se jogando na areia e tal, mas o auge dele era fazendo Chita. Só que ele só fazia, para nós ele já não fazia mais, só fazia quando vinha algum turista e pagava. Mas era uma coisa inacreditável a capacidade de imitação que ele tinha do macaco. E você agora, andando, me lembrou isso, que é uma coisa que, às vezes, a gente esquece. Que é que o macaco, apesar dele andar nas duas... O chimpanzé, por exemplo, que anda nas duas patas, ele se apoia muito com as mãos, né? Mas tem também o movimento do gorila, que você não usa tanto as mãos. Como é que é o do gorila? O gorila seria aqui, ó. Solta os movimentos para... É como se você sentasse numa cadeira, eu tirasse essa cadeira. Então você tem uma postura, você tem um trabalho de perna muito grande. O gorila é isso aqui? É isso? Com a perna mais flexionada. Mais flexionada ainda? E nesse o corpo. E ele sacode muito o corpo, né? O gorila, ele... Você está fazendo bem, ó. É? Eu estou bom, um bom gorila. Chega. Eu fico pensando no gorila no jardim zoológico. Quando chegam os humanos. Eu fiz agora... O que ele deve observar aí... Odeio o feriado, quando enche, fica aquela coisa. Você tem que entrar muito no trabalho de expressão corporal também. Eu apliquei isso no teatro, no cinema. Grilo, como é que é o grilo? O que você aproveita do... Olha, o grilo, eu... Eu estava uma vez treinando, fazendo a movimentação e achei que esse movimento se parecia com o grilo. É um exercício que eu uso muito para atletas, porque eu tenho um trabalho de força muito grande. Dá para fazer um pouquinho do grilo? Olha lá. Isso é uma criação sua, né? É, isso eu fui desenvolvendo, porque cada um acha o seu caminho. Você tem... Não, mas o que eu acho, sem querer te interromper, já interrompendo, o que eu acho, que eu estou achando fantástico, é a originalidade de cada exercício. Porque esse negócio do grilo, por exemplo, é sensacional. É, isso ninguém me ensinou. Eu fui treinando e comecei a deslocar. Essa observação de que esse salto, nessa posição de flexão, fica realmente igual ao salto do grilo. É, eu tenho assim, por exemplo, o Evandro Mesquita, nós trabalhamos junto numa peça e ele utilizou muita nomenclatura, né? Nesse movimento dos macacos, nós colocamos isso no teatro. E eu aproveitei isso para minhas aulas e para trabalhar com as crianças. Então, nós criamos, dentro da peça, o macaco elegante, o macaco feliz. Faz um pouquinho do macaco elegante, por exemplo. O macaco elegante seria o andar aqui, ó. Macaco feliz. Que maravilha. Você sabe, quem imita muito bem bicho e que sempre que vem aqui eu obrigo ele a imitar bichos, é o Luiz Fernando Guimarães. Com uma característica que todos os bichos que ele imita são todos iguais. Sempre a mesma coisa. A girafa e o cisne têm o mesmo andar. É tudo igual. Quais são os outros bichos que você utiliza na ginástica? Bom, tem um, por exemplo, para a aranha, que é treinamento de força mesmo. Vamos ver a aranha. Eu estou te abusando muito de você, né? Eu estou saindo cansado. Não, tudo bem. Tem dois movimentos da aranha. Tem esse? Eu uso com os movimentos de enrolar, ó. E o movimento impressionante é o seguinte. Nesse movimento da aranha, você pode repetir para mim o... O primeiro ou o segundo? A mudança do primeiro para o segundo. Porque eu acho que, de repente, envolve um alongamento também, né? Ah, tem... Tudo tem alongamento. Tem conexão do movimento para o outro, por exemplo. Pois é. Ó. Quer ver? Isso. Aí a virada. Olha aí. Aqui posso o movimento da cobra também, Ju. Posso voltar para o macaco? A cobra... Rolar. A cobra é grudada no chão mesmo? É. Maravilha. Eu acho... Há quantos anos você está desenvolvendo isso? Eu estou há 15 anos pegando essa influência e agora a Universidade de Estácio de Sá... Estou até cansado, né? E convidou para mim dar aulas e colocar isso dentro do currículo de Educação Física. Você já fez isso fora do Brasil? Já. Já tem pessoas interessadas? Não. Eu acho que tem telão aqui com imagens que eu gostaria de mostrar, Willen. Por favor, é um clipe que nós temos. Vamos ver aqui. O que é que fez esse clipe? Está ótimo. Foi o Bernardo Blanqueira. Ótimo. E foi feito aonde isso? Isso foi no Rio de Janeiro, eu fui bem par, no Parque Lage. Ah, Parque Lage. Aí é o quê? Aí é uma águia, né? Às vezes não tem... Não é tudo o movimento dos animais, entendeu? Algumas coisas são tipo uma movimentação, né? Mas mesmo assim você sente um pássaro ali. Pelo menos, Jô, quando eu vi... É, ali tinha. Olha... Isso é o final do vídeo. Que maravilha é isso. Que maravilha é isso, Pai. Aí, Jô. Se você é criança... Né? Para você tentar fazer em casa, com cuidado. Foi o Bernardo Blanqueira que fez o vídeo. Ele é meu aluno, inclusive. Ótimo. Facilitou muito para... Quanto tempo leva a sua aula? É, 50 minutos, uma hora, mais ou menos. E quantas vezes por semana? Olha, hoje em dia, eu praticamente vivo viajando. Então, eu dou aula no Rio segunda... Não, não. Eu digo o aluno. Ah, o aluno tem três vezes, todo dia, duas vezes por semana. No mínimo, duas vezes por semana. A vantagem da ginástica natural é que ela é complemento pelas outras atividades também. Então, às vezes você... O segredo da boa forma é você diversificar teu treinamento, né? Então, você vai na academia, faz musculação, faz ginástica natural, faz bicicleta ergométrica. Mas o que... O... Sei lá, está me dando a impressão de que essa ginástica, ela é completa, né? Ela é completa. Tanto que o Vitor Belfort teve aqui, o Guilherme Tâmica, a Daniela Freitas. Eu já tenho atletas de nível internacional treinando comigo, utilizando esse ginástica. E se a gente faz essa ginástica, ele está mexendo tudo. Toda a musculatura do corpo, trabalhando força e flexibilidade. E uma criação sua. Eu quero te dar os parabéns, porque realmente... É, eu tive a ajuda de vários professores que me influenciaram bastante. Não, claro. Eu citei o professor Orlando Cani no Rio, professor da Universidade Estátil de Saúde. Eu fiz meu curso de pós-graduação. Mas eu achei o meu caminho, porque eu queria... Uma coisa de força mesmo. Quando... Eu sei se eu estou muito interessado para ver, porque ginástica inspirada em movimento de bicho me lembrou imediatamente de Tai Chi Chuan, aquelas coisas orientais da luta baseada na bicada e tal. Mas você foge inteiramente de tudo isso. Você realmente criou uma coisa original e a própria demonstração é a melhor maneira de vender essa ginástica. Você vê que é perfeita. É, o aspecto visual que impressiona todo mundo. Inclusive, para mim, os atores todos utilizam isso porque tem muita expressão corporal nesse trabalho. Totalmente. Então você pode explicar. O gato, como é que é o negócio do gato? Tem um andar do gato, tem um... O gato, as mulheres, que é um movimento mais de equilíbrio, né? Que você controla mais o teu corpo aqui, ó. Deslocamento, ó. Aí você pode conectar com outro movimento, ó. Descer, por exemplo. Um puxão, ó o movimento do sapo. Maravilha. Tem um outro movimento do sapo também, que é aqui, ó. Aí já é a perereca. Tem o coixe do cavalo, Jô. Coixe do cavalo? Você já imaginou um coixe do cavalo? É. Perfeito. É a barata. Hein? Barata. Como é que é a barata? A barata o Evandro criou pra peça. Ele até falou que existiam as baratas sadias, viciadas em ceticida, né? É. Que a sadia andava mais devagar. Como é que é a sadia? A sadia? Anda devagar. A outra anda mais rápido. Gente. Eu conversei com um professor de ginástica. Uma ginástica absolutamente revolucionária e criativa, como vocês viram aqui pela demonstração. Jô, posso dar o telefone de contato? Álvaro Romano, claro, por favor. Rio de Janeiro, 021-438-0197. Aqui em São Paulo eu estou na Biorritmo, no Conjunto Nacional. Biorritmo. E o telefone no Rio, pra quem não anotou ainda? 021-438-0197. E você vem a São Paulo toda semana? Toda semana, toda quarta e quinta eu dou aula em São Paulo, na Biorritmo. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Álvaro Robin Romano Júnior. E nós vamos terminar o... João. Professor do promotor. Onde é que as pessoas divisionas estão na moral面 do domingo. Onde é que as pessoas sindas, são passadas. Ouçam 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 ouçam. amor como se policiais que estão unsettled. Obrigado.